Chegou o momento do nosso BG Manhã do Povo, é a hora em que a reclamação do telespectador vira reportagem. Dessa vez, atendemos ao pedido da Franciana, que nos relatou a situação da rua em que ela mora, lá na Vila Leste, no bairro Cidade Leste. Por lá, uma cratera se formou no meio da rua. Tá aí, ó. E com as chuvas, a situação oferece riscos aos moradores. A nossa repórter Bruna Leão foi até lá. Vamos conferir. No último sábado, um verdadeiro rio se formou no meio da cidade. Durante as chuvas, entra lama e água nas casas da Vila Leste, causando muito medo. A dificuldade que é aqui pra nós, moradores aqui da Vila Cidade Leste 2, nós que residimos aqui, principalmente, na rua 1. Como vocês podem ver, a rua é essa, cheia de cratera, né? Aqui não entra carro, não entra moto, não entra bicicleta. Nós andamos a pé, com muita dificuldade. E é isso, a rua fica cheia de poças d'água. Aqui, só se vocês vejam a dificuldade que é pras mães, de manhã, tirar as crianças pra levar pra creche. As ruas esburacadas dificultam a vida dos moradores da rua 1. O buraco é de cerca de um metro de altura. Essa catéria aí é só no inverno. Só que essa rua aí tem problema o tempo todo. É verão e inverno. Só que quando chega o inverno, né, a água é maior, chega a entrar nas casas, os moradores ficam ilhados. Pra sair de casa, uns pulam no quintal do lado que mora e o outro do outro lado. As crianças não brincam na rua, nem inverno, nem verão. As crianças não brincam na rua. O UBI, a ambulância, o transporte, tudo fica aqui. Porque não entra na rua. Medo a gente tem o tempo todo, né? Essa é a situação da rua, que os moradores aqui da rua 1 precisam passar todos os dias. Em dia de chuva, é impossível percorrer o caminho até as suas casas. Eles precisam pular os muros dos vizinhos de trás. E para as crianças irem para a creche, se torna um verdadeiro desafio. Mais de um metro de profundidade. Essa altura da água que desce aqui na rua, muito alta, entendeu? É uma água que desce com bastante potência. Na hora que essa água está descendo aí, ninguém pode ficar na rua porque corre o risco de ser levado pela enchente. A gente espera que as autoridades competentes se interessem por nosso caso, que venham aqui ver nossa situação e que possam fazer algo pela gente. A gente também espera, viu? Que situação é essa enfrentada por esses moradores? Olha o tamanho desse buraco no meio dessa rua. Isso gera infinitos problemas e transtornos para esses moradores. A nossa produção entrou em contato com a Saad Leste, mas ainda não obtivemos uma resposta. A gente vai seguir acompanhando esse caso e outros também. Você de casa interage com a nossa programação. O número é 869-980-16591. Manda para cá a sua denúncia, combinado?